Obrigado! Achei que era em Grécia, que as mulheres estavam vivendo. Olha aí, a força vai cair aqui, mas não? Ah, que doido! ... ... Vamos lá. Vamos lá, tá? É, pra lá. Vai, deixa eu beber um cara. Dá pro cara aí, velho. Dá pra lá, velho. Dá pra lá, velho. Tá uma filmada na moçada, né? Tá gostoso, tá? Tá gostoso. Tô falando que tá forte. Tchau. Tchau. Obrigado. 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 É a ser o col courage. Outro! O que é isso? 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 Valeu a presença de todos aí Tão rolando os seus virem aí, mano Valeu demais No caralho Fica mais Tão rolando os seus virem aí Oi moçada Desculpa pela demora aí Eu vou mandar um Um car de porrada pra vocês aí Sem redmigra aí Eu vou mandar um trechimento aí Trechimento Espírito é trechimento Banda Crédulos Essa música se chama Descoltar Descoltar Banda Crédulos ... Woo-hoo! 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 Tchau. 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 Valeu, moçada. Valeu, moçada. Valeu, moçada. Tchau. 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 heads. Tchau. Tchau. güib. O tempo tá curto aí? Nós vamos andar as saideiras aí. Se eu pudesse ficar na noite inteiro tocando por vocês aí,才. Vocês são no caralho. Vota tocar a última aí, o cover aí. Sepultura. Oh, Blasmatron! 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 What are you doing? Oh, Blasmatron! Oh, Blasmatron! What are you looking for? Oh, Blasmatron! Oh, Blasmatron! Oh, Blasmatron! Oh, Blasmatron! A CIDADE NOVA 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 Música 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 Tchau. 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 Metal, Ismael. Heavy metal. Metal. Tchau. 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 E aí, vocês vieram de Karatinga pra quê? Pelo menos no campo. Tchau. Tchau, não entendo. É ótimo. Tchau, mano. Vamos fazer hoje uma vez para a revista aqui, mas é um grande difícil de falar. Bom, valeu, esse é o revista que é organizado para a raça do mundo. E hoje aí a gente vai ficar de ativo. Vai ter o Itaú Show, o Itaú Show, que é o Itaú Show, que é o Itaú Show, que é o Itaú Show, também aí, depois de seus 12 anos, eu esqueço. E aí a gente procura que o poder aí, então, vem, vem atendendo mais, e faz parte da nossa semana, não é, não é? Valeu, a presença de todo mundo aí, caralho. Amém. 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 A terceira cena underground nacional, a terceira cena, Arminos é isso, vamos tentar passar um pouco do sentimento do Arminos para vocês. A terceira cena underground, a terceira cena underground, a terceira cena, Arminos é isso, vamos tentar passar e a terceira cena, Arminos é isso, vamos tentar passar um pouco de vida. O Constituto é nosso, é, porra, apaga ela, apaga, apaga ela, apaga, apaga ela. Se inscreva no canal 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 E aí 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 E aí